Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, está iniciando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de rotina do dia em que eu vou trabalhar E acabei de acordar, é nove e meia, por aí E agora eu vou descer com a Dora, lá pro condomínio, lá pro hall, lá pra baixo pra ela poder fazer cocô Porque ela não fez cocô aqui em cima, no apartamento, então eu vou descer com ela pra dar uma passeada E quando eu voltar, vou tomar café Mas então é isso, para mais um dia Gente, ela tá passeando aqui, só sem casa Gente, hoje tá um dia todo um dia, daria até piscina, né? Porém, eu tenho muitas coisas pra fazer em casa Vou mostrar o céu pra vocês como é que tá Olha isso, gente Olha o céu Tá um solzinho frio Ela adorinha Como é que a pessoa vem fazer cocô desse jeito, Dora? Meu Deus, eu sou um neném, minha mãe, eu sou um neném E aí, com o cuñá, porque ela não quer fazer cocô, eu tenho várias notações pra poder fazer Eu sou um neném, minha mãe, eu sou um neném Oh, yeah, I know, I know you will always be the Oh, yeah, I know, I know you will always be Come on, let me closer to your heart I'm waiting here for you, yeah, you Yeah, I know, I know you will always be the You're the one that I need Yeah, you make me feel like there's no air left to breathe Yeah, you make me feel like I can run on water I'm picking up the speed Oh, 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 because you will always be there Oh, 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 oh Prontinho, meninas, forrei a cama Como ontem, no vídeo anterior, eu dei aquela faxina pesada aqui no quarto Hoje não tem muita coisa fora do lugar Nem na casa em si, porém hoje eu vou fazer almoço Então eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer hoje pra almoço Desci com a Dora naquela hora, ela também não fez cocô Então talvez eu vá descer com ela novamente daqui a pouco E é isso, bora lá acompanhar meu dia comigo Cause you will always be the one to hold me You will always be the one who knows me You will always be, come on, let me close up to your heart I'm waiting here for you, yeah, you Yeah, I know, I know you will always be the one's Yeah, I know, I know you will always be the one's Yeah, I know, I know you will always be Come on, let me close up to your heart I'm waiting here for you, yeah, you Yeah, I know, I know you will always be the one's Tchau. Acesse o nosso canal! Eu ia fazer almoço agora, porém lembrei que na geladeira tem um pouquinho de macarrão com salsicha e daí eu vou comer pra não perder. E o que é que eu vou fazer? Eu até tinha separado aqui um feijão congelado, tava tirando o congelador, e um franguinho pra poder fazer guisado. Porém, vou voltar pra geladeira e quando chegar mais tarde do trabalho eu faço só temperar o feijão pra meu esposo levar amanhã e fazer o frango. Mas pra mim almoçar mesmo eu vou fazer, vou esquentar o macarrão pra também não perder, né gente? No tempo que a gente tá vivendo não podemos estar tendo desperdício. Agora eu vou só barrer a cozinha e está tudo ok por aqui. Passei pano aqui na cozinha, limpei toda a cozinha, gente. Aquilo ali dá pra me lavar. Aí ali tá o macarrão, que daqui a pouco eu vou esquentar. Limpei a pia. Aqui, gente, vou tirar uma fotinho pro Instagram. Salinha organizada. Aqui essas roupas tá pra secar. Graças a Deus essas são as últimas. E meu quarto também está ok. Gente, o vento derruba as almofadas. Mas então é isso. Vou sair e apartamento vai ficar ok. Gente, o banheirinho também tá limpo. Só tá um pouco desorganizado porque eu tomei banho e sequei logo o banheiro. Pra não deixar molhado. Mas eu vou tirar aquilo ali, que tá meu tripé. Vou assistir um pouquinho. E já já vou almoçar pra cuidar, pra ir trabalhar. Então, meninas, me arrumei pra ir pro trabalho. E é 2h20 agora da tarde. E eu vou estar indo embora, gente. Só chego em casa meia-noite e vinte. Por aí meia-noite e meia. Dependendo do movimento lá na pizzaria. Gente, não tenho como gravar nada pra vocês lá, né? Até porque é meu local de trabalho. Mas é isso. Quando for mais tarde pra eu chegar. Ou até mesmo amanhã. Eu venho finalizar esse vlog pra vocês. Mas como eu já sabia, ontem não consegui aparecer. Cheguei em casa, era meia-noite e vinte e quatro. E daí fui dormir, né? Fui tomar um banho, fui dormir. E, gente, pra quem não sabe, eu trabalho como atendente em uma pizzaria. Então, assim, pra mim é muito puxado. Querendo ou não, pra mim eu gosto do horário. Eu funciono bem à noite. Eu gosto de trabalhar à noite. Então, assim, em questão do horário eu gosto. Mas em questão do outro dia é que é o problema. Porque, gente, eu chego meia-noite e vinte e quatro. Hoje eu acordei onze e meia. Então, tipo assim, querendo ou não, eu perco a manhã do dia seguinte. Mas tá tudo tranquilo. Logo, logo eu também quero criar uma rotina. E é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.